Na manhã desta sexta-feira, dia 12 de julho, o empresário Clay Bagatini foi tragicamente assassinado a tiros dentro de seu local de trabalho, situado na avenida Capitão Castro, no centro da cidade de Vilhena. De acordo com relatos, o autor do crime era um paciente que aguardava atendimento, pois tinha uma consulta marcada. Ao ser chamado para o consultório, o indivíduo sacou uma arma e atirou contra Clay Bagatini, que era o dentista, tirando a sua vida de forma abrupta e violenta. A cena deixou a comunidade em choque e despertou um imenso clima de comoção. A polícia foi acionada imediatamente e iniciou uma investigação para esclarecer as motivações do crime e buscar a justiça para a vítima e sua família. As investigações estão em curso e as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, juntamente com o depoimento daqueles que testemunharam o ocorrido, serão fundamentais para identificar o autor desse homicídio.